Para exemplificar a virtuosidade do quinto capítulo do Bhagavad Gita, o Sr. Vishnu contou a Lakshmi uma história de um sacerdote chamado Pingala, que vivia na cidade de Madradesh. Ele cresceu ignorando todos os seus deveres como sacerdote, mas ele acumulou uma grande experiência em música e dança, e acabou com uma reputação de um grande profissional e deixou o rei da região muito satisfeito. Fazendo que ele fosse considerado o seu favorito. Pingala se casou com uma mulher simples chamada Aruna. Certa noite, Aruna que estava com uma grande inveja de Pingala, por ele ter se tornado o favorito do rei, o matou enquanto ele dormia. Ele teve que ir devido a ter abandonado todos os seus deveres, simplesmente para poder aparecer na corte do rei como um grande dançarino. Ele teve que passar um tempo em alguns planetas chamados Narakas, são os planetas inferiores que existem no universo. Posteriormente, ele nasceu como um abutre. A sua esposa, pouco tempo depois de ter matado seu marido, pegou varíola e posteriormente nasceu como um papagaio. O marido, que era agora um abutre, lembrando de sua vida passada, viu o papagaio e o atacou. Pois ele reconheceu que aquele papagaio tinha os mesmos trejeitos de sua antiga esposa. E ambos caíram no lago. Seria muito fácil para um abutre sair daquele lago. Mas o problema é que teve um caçador que deixou uma rede ali e o abutre acabou se afogando juntamente com o papagaio. Tanto o papagaio, que era a esposa, e o abutre, que era o sacerdote, morreram ali naquele lago. Surpreendentemente, ambos os pássaros foram para o céu, mesmo após terem tido uma vida cheia de amarguras e inveja. Enquanto eles se dirigiam para os planetas espirituais, eles encontraram no caminho Yamaraj. Yamaraj é quem cuida da relação do karma com as pessoas que fazem atividades erradas nesse mundo. E ambos perguntaram para ele, por que eles estavam indo em direção aos céus, sendo que nenhum dos dois foram piedosos em suas vidas passadas. Yamaraj disse que ambos morreram, mas caíram numa água daquele lago que recebia água de vários rios sagrados. E nesses rios havia um homem piedoso que sempre recitava o quinto capítulo do Bhagavad Gita, antes de se banhar no rio. Yamaraj concluiu dizendo que a leitura do quinto capítulo é tão forte que pode purificar as tendências erradas de qualquer pessoa. Mesmo sendo uma mulher invejosa que tenha matado seu marido e um marido que tenha se tornado vingativo e na forma de um abutre tenha matado sua mulher, que estava como papagaio.